Já quero avisar pra vocês que o nosso mapa foi atualizado É, eu parei de preguiça e fiz algumas construções É pouca coisa, nada demais não Olha de voar, tempestade Salve galera! Beleza, eu sou o Alex e hoje nós estamos aqui Para mais um incrível da nossa série magnífica, Ice and Fire E eu tenho certeza que essa série está marcada no coração de vocês Então comenta aqui agora a hashtag dragões Quem realmente está curtindo essa incrível série Acho que vocês já perceberam logo de cara Que estamos aqui em um lugar que não tinha antes Exato, eu construí um lugar subterrâneo Debaixo da nossa casa Onde eu vou usar pra colocar itens lendários da série Artefatos lendários também Só pra gente ter uma noção do que está faltando pra zerar o mod E além disso que eu fiz aqui atrás Eu terminei depois de muito tempo de fazer o nosso estoque de baú A nossa sala de depósito Essa aqui não tem muito segredo não, tá? Eu só coloquei aqui uma casinha pequena E fiz vários baús que a gente vai estar utilizando com o tempo Pra guardar algumas coisas e não ficar bagunçado na nossa casa Ah, aqui atrás eu fiz algumas torres Que eu vou estar utilizando pra colocar a cabeça de dragões Que a gente conseguiu matar na série E eu tô vendo que isso aqui vai ficar infinito Pelo tanto de dragão que a gente já matou E bem aqui atrás eu comecei a fazer Uma mini farma de comida projetada Só pra gente ter um pouco mais de carne Do que a gente está tendo agora Eu só não vou ter osso agora pra mostrar pra vocês Como é que ela funciona Quando eu tiver eu mostro Mas não tem muito segredo não, cara É como se fosse uma farm de vaca Só que não vai acabar as vacas Depois eu mostro pra vocês como é que ela funciona Mas bora lá Vamos focar no objetivo de hoje Que aí depois a gente mexe com essas coisas Pra organizar o mapa Hoje, igual vocês estão vendo no título Eu quero muito focar em chocar o nosso dragão de gelo A gente já tem dragão relâmpago Já tem uns dragões de fogo O único dragão que a gente não conseguiu nascer ainda É o tão esperado dragão de gelo E o pior de tudo É que eu tenho dois dragões de gelos guardados dentro do meu baú Um de safira e um azul Agora eu tô na dúvida de qual dos dois colocar pra chocar agora Mas antes de eu escolher qual dos dragões eu vou estar chocando Primeiro eu preciso encontrar a name tag Tá aqui E eu também vou precisar pegar esses gelos Lá dos ninhos que a gente conseguiu Por quê? Põe esse gelo Se eu não estiver errado Eu consigo craftar o gelo próprio do Minecraft Eu consigo craftar um desses aqui, ó Aqui, ó Esse daqui Eu preciso usar o gelo de dragão pra criar o gelo azul E com o gelo azul a gente consegue criar o gelo compactado Bom, eu não sei muito bem se vai funcionar esse negócio Mas se não funcionar A gente só vem aqui e pega uma silk touch Eu acho que é até mais fácil pegar uma silk touch Vamos fazer várias picaretas de diamante aqui E bora pegar uma silk Que eu preciso pegar o gelo pra colocar o dragão de gelo pra nascer Vamos ver se a gente consegue de primeira Ai, faltou o lápis lazuli Temos um pequeno probleminha Nosso lápis lazuli acabou, gente Tudo bem Mas o bom que eu tenho aqui em alguns lugares desse mapa Ninhos de dragões que eu ainda não explorei Então dá pra gente ir atrás deles agora Pra conseguir pelo menos pegar o lápis lazuli Começando por essa Se eu não tiver errado Essa daqui foi a primeira caverna Que a gente usou pra matar os nossos dragões Foi a primeira da primeira E tem aqui alguns lápis lazuli que eu deixei e não peguei Bora aproveitar e pegar tudo que tiver, fi Parece que nessa caverna eu consegui apenas 14 lápis lazuli Tá bom Ah não, tem mais aqui, ó Show Tem mais aqui embaixo ainda 35 lápis lazuli Ainda não é muito Preciso de mais Tem mais ali atrás, ó Ainda bem que a gente tem aquele artefato Que dá pra gente conseguir dar uma planadinha no ar Vamos pegar todos esses lápis lazuli E eu acho que por aqui acabou Tá, tem esse outro lugar aqui Que eu lembro que tinha um ninho de dragão também Então bora pegar aqui as nossas ferramentas Porque eu preciso de uma pá Era bem aqui se eu não tiver errado Exatamente aqui Só que eu acho que eu já limpei os lápis lazuli, não? É, aqui eu já limpei os lápis lazuli Não tem mais lápis aqui, não Realmente Essa caverna foi uma perca de tempo Cara, olha o que eu acabei de encontrar aqui Uma mina Olha, tem mais name tag Vamos ver se a gente encontra outro artefato Porque nessas minas daquelas aranhas A gente costuma encontrar vários baús E nesses baús Costuma ter coisas do Minecraft mesmo E talvez a gente encontre o que eu tô precisando Que são aqueles artefatos do Morde Artifacts Mais uma U Tá, tem maçã dourada Ouro Manuscrito E outra mochila Eu vou pegar porque mochila sempre é bom Beleza, a nossa aventura deu muito certo Cara, a gente conseguiu pegar 51 lápis lazuli Vamos torcer agora pra conseguir a nossa Silk Touch mais rápido possível Tá, se não vier Silk Touch Vou colocar aqui durabilidade Fortuna Durabilidade Que droga, cara Não vai vir tão fácil assim Vamos tirar os encantamentos aqui Vamos lá Fortuna 3 Porém, eu vou precisar ter 30 de XP agora Que droga, cara Ah, não é fortuna que eu quero não É Silk Touch Viajei Mais conhecido como Toque Suave Não vai vir tão fácil assim Nem se eu pedir Vamos lá de novo Vai, Toque Suave Toque Suave Toque Suave Veio Toque Suave Só que veio com 30 de XP Sacanagem Tudo bem Eu acho que a melhor forma da gente conseguir pegar Esses 30 de XP Vai ser ou farmando na nossa farm de esqueleto Ou matando dragões Uma dessas duas formas Só que a gente faz isso depois Tá de boa Pelo menos a gente conseguiu lá Cápsula azul e agora tem Toque Suave ali Show de bola Deu uma pequena organizada aqui no meu inventário Só para a gente não ficar bugando na hora que a gente for fazer as coisas Então para eu conseguir pegar a minha Silk Touch agora Que está com 30 de XP Eu vou precisar dar uma pequena farmada Só para a gente conseguir esse objetivo Só que antes Eu queria falar para vocês que eu já até escolhi o nomezinho Que vocês comentaram E agora que a gente tem duas name tags Dá para colocar o nome na hora que o dragão já nascer Tá, a primeira forma que eu pensei de conseguir XP rápido Foi dando uma farmada ali na farm de esqueleto Só que a primeira gente vai ter que ver se funciona realmente a farm Se ela vai dar XP muito rápido Se ela não der XP muito rápido Eu acho que eu vou matar dragões Porque assim a gente consegue os 30 mais rápido do que ficar matando esqueleto Tá, tô aqui com todas as minhas Shulkers Dá para conseguir pegar a espada de Lutin Agora torcer para os esqueletos conseguirem dropar muito rápido Porque eu, de verdade, eu quero conseguir os 30 o mais rápido possível Para conseguir a Silk Touch Eu poderia conseguir por livro, né? Mas ia demorar mais Vamos tentar pegar com o esqueleto mesmo? Deixa eu pegar aqui a minha Silk com o Lutin 3 E vamos matar aqui os esqueletinhos E torcer que eles deixem XP para mim Pera aí gente, eu pensei uma coisa Eu não sei se pode ser muito eficiente Mas e se a gente fosse no T-End? Porque lá tem muito Enderman E com Enderman a gente consegue pegar os XP's Ah, eu vou ter que testar isso Pera aí Bora pegar então aqui e vamos aqui T-End Vamos ver se vai valer a pena farmar com Endermers Porque se for meu amigo A gente tá efeito A gente vai conseguir os 30 XP o mais rápido possível Porque olha isso, tem muito Enderman Vamos pegar aqui o nosso machadão E bora É... Eu acho que vai valer mais a pena matar Enderman mesmo, hein? É galera, eu acho que vai valer realmente a pena, mano Já consegui 20 XP rapidinho Show de bola, galera Agora vamos fazer o seguinte Já guardei todas as Enderpeels aqui na Shooker Box Bora se tacar nesse Void E bora voltar pra casa Beleza Finalmente vamos encantar essa mardita picareta com Toque Suave E agora é só pegar alguns gelos Cara, finalmente Gente, eu vim atrás de conseguir gelo E olha só quem a gente acabou de encontrar aqui perto Dá só uma olhadinha ali Eu acho que lascou só um pouquinho, hein? O que vocês acham? Na real, o que eu vou chamar a atenção dele, cara Eu vou brigar com esse dragão Eu vou brigar com ele Que talvez a gente consiga até mais XP E escamas também Vem dragão Eu quero que ele chegue perto Se ele chegar perto não dá Cadê meu arco Bora pegar nosso arco Ai, não trouxe flecha Vou usar o tridente, galera Vou afastar e vou usar o tridente nele Toma Vem cá Chegou perto, galera Chegou perto, chegou perto Agora é hora Pera, vamos aproximar dele Acertei a espadona Mais uma Vem dragãozinho Chega mais, chega mais, chega mais Vem cá pertinho Não foge não, cara Ah, voou, mano Qual foi? Eu quero que ele ande Aí, tá pertinho Tá com a metade da vida já Bora só mais uma espadada Matei E deu XP convincente até Só que não é tanto assim não Ainda bem que a gente foi atrás De conseguir os enemies Se a gente fosse atalho de dragão Essa é uma decepção Guarda aí todas as coisas aqui dentro E maravilha Cadê o gelo que eu preciso? Será que aquele funciona? Cara, eu tô achando que esse gelo aqui Em específico não funciona Tem que ser aquele outro E o pior é que nesse lugar Só tem esse gelo compactado Será que dá pra grafetar Aquele gelo normal? Tem outro dragão aqui embaixo Só que eu não vou matar ele agora não Eu tô em busca do gelo E não dá pra grafetar ele Isso que é o pior Eu vou dar até uma olhadinha No livro aqui por segurança Ai meu Deus, cai na água Tá, meu dragão ele não tá caindo Vamos dar uma olhadinha aqui Ó o dragão de gelo Realmente, tem que ser Aquele gelo normal, gente Não pode ser o gelo compactado Opa, será que é isso Que eu tô vendo? Será que é isso Que eu estou vendo? Que belezura, meu parceiro Vamos pegar aqui o máximo que der É esse mesmo É esse gelo que eu preciso Vou pegar aqui o máximo Pra nunca mais precisar Pronto, maior trabalho Pra gente conseguir XP E pegar Silk Toad Pra conseguir o gelo Mas pelo menos agora A gente vai conseguir fazer Os nossos dragões nascer Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou pegar aqui E vou colocar esse dragãozinho Aqui embaixo E esse dragãozinho Aqui embaixo Vou colocar esses dois Um separado do outro Fiz cagada, que droga Ainda bem que eu tinha mais gelo Eu ia perder gelo aqui à toa Tá, bora pegar aqui Esse balde de água E bora pegar os dois dragões Primeiro esse Eu vou colocar aqui em cima Show, funcionou Agora eu vou pegar esse outro aqui Colocar aqui em cima E show, funcionou Olha lá, esse aqui já foi direto, cara Esse aqui nem demora nada Esse aqui tá demorando Não sei porquê Será que ele precisa de um gelo diferente? Mas pra crescer um dragão de gelo É basicamente assim A gente coloca um gelo embaixo Água em cima E quando ele se petrifica Dentro do gelo Quer dizer que o dragão Começou a chocar Aê, o outro funcionou também Tinha que esperar Beleza, agora que nossos dois dragões de gelo Estão aqui na cena Estão preparados para chocar Eu vou deixar eles aqui Quietinho na deles E vou continuar os meus processos Que tem muita coisa pra fazer hoje Primeiro de tudo Eu fiz esse lugar aqui Pra gente começar a saber O que está faltando Pra zerar o modpack Do Ice and Fire Então a gente vai dar uma olhadinha Nesse livro E ver o que tá faltando Ovo de dragão de gelo Tá, essa parte aqui A gente já pode retirar Porque a gente acabou de conseguir Colocar pra chocar Nossos dragões Fantasmas A gente consegue essa Habilidade fantasmagólicas dela E a gente consegue fazer A espada Que a gente já fez Então isso aqui A gente pode pular Ciclopes Olha, tem armadura de ciclope Eu não fiz armadura de ciclope ainda Dá pra gente testar ela Pera aí Tá, eu vou precisar ter muita lã E muito couro pra fazer Vamos pegar aqui, ó Tá, então a gente vai ter que colocar só Tá, primeiro eu vou fazer aqui A calça de couro E em volta dela Eu coloco Isso daqui E assim a gente faz A nossa primeira calça Que disfarce de ovelha Ah, então é uma armadura Pra se disfarçar do ciclope Eu nem sabia que tinha isso aqui, cara Vamos fazer uma botinha de couro E vamos colocar aqui E assim a gente crafita Nossa botinha Só tem um pequeno porém Ah não, tem couro aqui Vai dar de boa Peitoral pronto Capacete pronto Capacete pronto E peitoral Prontíssimo, meu parceiro Vamos testar essa armadura rapidinho Vamos ver como é que ela funciona Tá, os dragões estão aqui, né Vamos lá, eu vou colocá-las aqui Armadura de disfarce de ovelha Mano, ela é muito feia, cara Olha como é que ela fica E como vocês sabem Aqui na série Há um bom tempo Do lado da floresta das fadas Tem um ciclope Que tá zondando por ali A todo momento, cara Ali, ó Ele até destruiu aquela parte da floresta Então com essa armadura Que a gente acabou de fazer Eu vou chegar bem perto do ciclope E a gente vai testar Se realmente funciona esse negócio Porque na teoria É pra gente se camuflar E o ciclope não vir atrás da gente Porque eu não sei se vocês sabem Mas quando a gente entra dentro do Do covil Da caverna do ciclope Vivem várias ovelhas perto dele Entendeu? E ele costuma não pegar elas Só depois E eu acho que deve ser pra isso Que serve essa armadura Pra gente se camuflar junto com as ovelhas Ali, ó Encontrei O ciclope tá ali em cima Vamos lá, vamos lá Eu tenho aqui, ó Beleza, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui um dragãozinho Na verdade, deixa eu matar aqui Essas fadinhas Ah, pedi com o meu tridente Só pra segurança Será que eu acerto daqui? Ai, quase Ainda bem que o meu tridente volta Volta pra cá Vamos lá Eu tenho que acertar ela de longe Uh, quase Vou chegar mais perto ainda Porque aí tem risco Delas roubar meus itens, cara Já era, agora você tá acertada Acertei Boa Peguei uma fadinha Agora eu acho que ela não consegue roubar meus itens Tá, vamos lá então Eu vou pegar aqui um pouco de lã E vou aproximar um pouco mais desse ciclope Vamos ver pra que que serve isso daqui, cara Ah, ele tá me atacando até agora Ah, eu acho que não funciona eu sozinho Sai Pró Lafioso Sai daqui Ai, meu Deus Vaza Nossa, aqui não tá nada de dano nele, véi Toma Isso aqui tá Vai embora daqui Sai de perto Mano, a sorte dele é que eu tô sem flecha Então eu teria matado ele agora já Matei Já que seguimos mais um olho É, parece que essa armadura ela funciona só junto com as ovelhas, sabe? Pra mim me camuflar dentro das ovelhas Porque realmente é uma armadura com a pele da cor da ovelha Uma armadura de lã Então, na teoria, se eu me infiltrar dentro das ovelhas O ciclope não vai me atacar Eu acho que é pra isso que serve É, até agora nada dos dragões nascerem Então vamos continuar Fazendo os objetivos Tá, já que essa armadura aqui ela realmente funciona Eu vou colocá-la aqui como um dos nossos artefatos Calça Mortinha E capacete A nossa primeira armadura da nossa sala de artefatos está aqui Agora a segunda, na teoria, seria De ciclope não tem mais nada, né? É, não tem mais nada Vamos ver a de troll De troll tem essa daqui, ó Isso daqui a gente só consegue fazendo Com os itens que os troll dropa, cara A gente vai ter que atrair disso no futuro Vou verificar Eu acho que eu devo ter um pouquinho desse aqui nos baús Porque a gente já matou um troll É, vou ficar devendo, hein, rapaziada? Não tenho nada de troll Vou ter que matar muito troll pra conseguir a armadura dele depois Então troll a gente consegue no futuro Materiais dracônicos Olha, tem ferramentas dracônicas Eu não sabia, mano Dá pra gente fazer armadura com osso queimado Osso queimado é o que eu mais tenho aqui na série Dá pra fazer ferramenta na armadura, na verdade Só que eu preciso de ter osso queimado Vamos ver aqui Eu tenho três osso queimado É, o único complicado é que eu não vou ter osso queimado O suficiente pra fazer o material dracônico Ó, mas pelo que eu me lembro A gente tinha feito no início da série Esse arco de osso de dragão, cara Que dá pra gente usar Junto com a flecha da C1 Peraí que o meu inventário tá todo bugado, cara Calma aí Tá, vamos fazer aqui a casa deles que eu esqueci Olha ele gritando, ele gritando Vamos fazer aqui um chifre de dragão Ai, faltou o stick Peguei Vamos lá Chifre de dragão Prontinho Vamos pegar ele Meu Deus, cara Olha o nosso dragão de gelo Que lindo que ele é Aí vai ter que colocar o nomezinho já Eu tava dando uma olhada nos comentários, inclusive E uma escrita comentou pra gente Colocar congelante macho Se o dragão vier macho, óbvio E rainha de gelo Se ela vier fêmea Então a gente precisa primeiro ver o gênero do dragão Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho É macho, cara É macho E os dragões de gelo Diferente do relâmpago Eles ao invés de dormir de dia Eles dormem à noite O que deveria ser o normal Só relâmpago do contrário Vamos deixar ele aqui dentro então Já que ele é macho Eu vou ter que colocar o nick dele Como congelante macho Que foi o nomezinho que a nossa escrita deu Vamos lá E tchan Coloquei? Acho que foi já, hein Olha lá, galera Agora a gente tem um dragão de gelo Com o nome congelante de macho Vamos colocar ele aqui dentro do nosso chifre de dragão Porque parece que o outro já nasceu também Beleza? Outro chifre pronto E vamos lá ver qual gênero é esse dragão Tomara que seja fêmea Porque a gente fecha um casalzinho, sabe? Macho também Droga, mano A gente conseguiu dois dragões de gelo Que veio macho Mas o legal é que eles são muito bonitinhos Então dá pra ficar carregando eles num ombro por enquanto Só enquanto eles são pequenos, tá? Só pra lembrar Porque quando eles crescer, fi Os bichos vão ficar enormes Agora bora guardar eles aqui dentro do chifre Pra eles dormirem bem Show! E agora no total Eu tenho três dragões relâmpagos Dois de gelo E um dragão de fogo Totalizando seis dragões atual Na nossa série de Ice Headfire Beleza, agora continuando aqui Pra fazer os materiais dracônicos Vou fazer uma picareta Mano, ela tem armor negation E dá swing nos inimigos Que massa Dá pra gente testar ela agora aqui Tem como fazer uma cerca Um muro de ossos, cara Que massa Ó, tem como a gente criar um ninho de dragão também Uma pá de dragão Flecha Ah, essa flecha que a gente cria então, né? Eu vou fazer essa espada Se bem que essa espada aqui eu já fiz, então Eu vou fazer só pra colocar no nosso mural ali Antes, vamos testar essa picareta Pra ver se ela é boa Ela parece ser melhor que a teca de diamante, hein? Não vou mentir, não Vamos ver se ela quebra mais rápido das coisas É... Tem muita diferença não, na real Quebra da mesma forma Mas eu acho que o diferencial dela É quando eu bato nos inimigos Deixa eu ver se acontece algo com eles É, não sei, na real Se tem algum diferencial Olha aqui, eu matei Ai, meu Deus O Creeper explodiu ali, velho Peraí, deixa eu matar esses bichos chatos aqui Pronto, aproveitando que eu tô com essa cabeça de dragão Na minha mão Esse crânio Vamos colocar ele já Nosso muralzinho ali Que vai começar a ficar muito legal Esse aqui é um estágio 3, né? Então eu vou colocar na terceira parte Não, não, que eu não vou colocar em ordem não, cara Eu vou colocar dos... Dos crânios que eu tiver Deixa eu voltar pra casa logo Porque tá ficando a noite já Vamos colocar aqui a nossa picareta de ossos E a nossa espada de ossos E o arco de ossos também Tá, agora eu vou precisar fazer o seguinte Eu vou no Nether rapidinho Porque a gente vai precisar conseguir mais um daqueles ossos queimados Ai, meu Deus Que ódio do Creeper, mano Ele explodiu o meu portal, esse filho da mãe Olha aí, explodiu de novo se não matasse Ah, tava uma bonitinha a decoração, cara Ele foi e cagou isso tudo Tá, rapaziada Mano, o que que a minha coca triste veio fazer no Nether? Eu vou ter que fazer ela me seguir depois Ela vem parar no Nether, cara Bom, mas o lugar que eu realmente preciso ir aqui no Nether É nessa fortaleza Porque aqui a gente consegue matar aqueles Wither Skeleton Quase que eu morri, cara Mano, eu tô sem armadura, por isso que eu tô quase morrendo E contra os Wither Skeleton Eu vou ter que usar a minha espada de Looting 3 Pra gente conseguir pegar os ossos queimados com ele É, não veio de primeira, não Eis a questão A parte mais complicada Eu preciso encontrar onde eles estão Ali, ó, tem um ali já Vamos pegar ele Um dropou já Ó, a gente conseguiu a cabeça dele Mano, tá pra gente invocar um Wither já, galera Consegui duas cabeças de Wither Tá, já consegui no total, então, dois ossos queimados Vamos pegar só mais uns dois Pra gente conseguir fazer todas as ferramentas Porque eu já fiz a picareta, a espada E o arco Pô, quatro ossos Tá, eu vou fazer uns cálculos aqui rapidinho Só pra gente ter noção do quanto que eu vou precisar Picareta eu já fiz, então esquece O arco eu já fiz também, então esquece Ó, vou precisar de dois pra fazer o machado Mais dois pra fazer uma pá Mais dois pra fazer uma enxada Então, no total, eu vou precisar ter seis Eu já tenho quatro Falta pouco O bom é que usando o Looting 3, eles dropam rapidinho Falta apenas mais um, gente Já conseguimos cinco Vamos pegar esse pilantrinha aqui Seis Meu Deus, tem bicho pra todo lado, véi Rapaz, cadê o, cadê esse bicho, cadê, aparece Vou usar meu arco nele Ha, pilantrinha Peguei meu arco, o cara meteu o pé, véi Ah, ele lá, ó Vou matar esse mardito Morto Vou matar o último ali agora Só pra segurança mesmo Vai que a gente precisa no futuro É, não adiantou de nada Ele não dropou Eu vou ter que aproveitar aqui agora Pegar minha cocatrice Porque ela tá aqui parada, véi Deixa eu pegar aqui Vagando livremente Sentada, me seguindo Vem, entra aqui Cara, ela não vai entrar no portal Vai ser difícil levar ela pra casa agora, hein Vem cá, esquisita Vem, segue Ai, mano, que ódio, véi Que trabalho O que ela me fazia aqui, cara Será que ela foi pra terra já? Deixa eu ver se ela foi Aí, ela veio Boa, garotinha Eu vou fazer ela ficar sentada aqui, mano Porque se eu vou deixar ela andar livremente Tem perigo da bichona começar a brigar com geral Ó lá, ó lá, ó lá Tô falando Me segue, praga Para de brigar com os outros Deixa ela ser feliz, vai Ela apareceu aqui do nada Eu não tô com ela, cara Eu vou deixar ela sentadinha aqui, patrulhando Sentada Não sai aqui Machado feito Enxada feita E a nossa pazítia feita também Eu vou deixar eles aqui por enquanto No nosso mural Que depois eu pego pra testar todos Mas por enquanto Eles vão ficar aqui no nosso mural De itens lendários conseguidos na série Cara, tá ficando muito massa, velho Mas bom Tirando isso Agora a gente vai ter que ir atrás do troll E também de conseguir muitas comidas Porque a gente vai precisar agora Crescer nossos dragões E finalizar todos os itens lendários Que ainda tá faltando Porque a gente não conseguiu todos Tchau 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 Tchau